e pauladas. A polícia procurava o menor desde 2009. Ele também é suspeito de ter envolvimento na morte de um outro adolescente de 15 anos durante um assalto a um mercadinho na capital. Agora ele vai ser encaminhado para o Ministério Público da Segunda Vara da Infância e Juventude. E esse estudo que saiu do Ministério da Justiça aponta o tráfico de drogas como principal causa de envolvimento desses jovens na violência. Tem um cientista aqui chamado Elce Marcotin. Ele faz um estudo a respeito de violência versus planejamento familiar. Um jovem como esse certamente é resultado de uma família desestruturada, de uma família sem a menor condição financeira, psicológica e emocional de criar alguém. E o resultado é esse aí, sabe? As vítimas se transformam em algozes e quem morre são os cidadãos de bem. Aliás, falando em morte, foi enterrada ontem a mulher assassinada no fimzinho de janeiro aqui no bairro do Uruguai, em Salvador, acusada pelo crime e é um policial militar. Rosângela Barreta da Silveira tinha 41 anos. Foi morta a tiros e a acusação, olha ela aí, morreu jovem. A acusação recai sobre o soldado Walter Paulo dos Santos. Ela ficou internada mais de um mês, uma guerreira, lutou, lutou pela vida, mas não resistiu não. Os familiares dizem que ela teve um desentendimento, tinha um desentendimento antigo com uma vizinha, conhecida como Índia. E segundo testemunhas, esse militar, o Walter Paulo, estaria embriagado, tomou cachaça e disparou contra a Rosângela, depois que ela discutiu com a tal da Índia, que é cunhada desse PM. Resultado, morreu e aqui se mata por qualquer coisa. A vida da gente agora está assim, valendo nada. Agora veja só a gravidade disso, através do desabafo da mãe dessa moça que foi enterrada ontem. Vamos ouvir. Ela já tem na faixa de um ano, intrigada com essa criatura apelidada por Índia. Houve então desentendimento entre vizinhos? Entre vizinhos, saíam junto, iam para a ribeira, arranjava homem, as duas, tanto essa Índia como ela, curtia nos bar, e chegaram no ponto que elas tiveram o desentendimento do homem. Que homem, se era da minha, se era dela, eu não sei. Mas aí começaram a ir em discussão, começaram a brigar, se embolaram pelo chão, já chegou um ponto de uma dar na outra. Isso em outras ocasiões? Em outras ocasiões, já tem na faixa de um ano isso que vem acontecendo. E no dia 23 de janeiro? 23, na faixa de umas 4 e meia para 5 horas, eu não estava com ela, mas ela estava com os vizinhos, numa casa que é alugada. O vizinho disse a mim, e como também fez da terceira, contou, que a Índia chegava com a filha na frente da porta dele, dando piada. Até aí eu não vi. Eu só vi quando era 9h40, eu estava deitada, e vi a minha filha dizendo, Eu falei com você, eu falei com você, eu entrava para mudar a roupa, quando eu estou mudando a roupa, eu vi o cara disparar os três tiros. Quando eu chego, que desço a escada, ela está no quarto desse rapaz aí, toda lavada de sangue, sem ninguém querer dar socorro. Foi na hora que eu entrei, desespero, para dar o socorro a ela. Ela já quase estava morta, que perdia muito sangue. Quem deu os tiros foi o policial militar, Walter Paulo dos Santos, conhecido também? Foi ele mesmo, viu? Mas tudo por causa da Índia, tudo, pirrou de tudo, essa vagabunda. A senhora, a sua filha, baleada, ensanguentada, em estado grave, foi conduzida para o Hospital Geral do Estado, e no último domingo não resistiu. Foi, quando foi agora, no último domingo agora, ela deu entrada no dia 23, dia de domingo. E o autor dos disparos, a senhora tem notícias? Simplesmente, ela esteve lá, ele conversou com a delegada, deu o depoimento da maneira que ele quis dar. Na terceira delegacia? Foi, na terceira delegacia, é o direito dele. Só tem que estar esperando ela melhorar para dar o depoimento dela. Ele está solto? Está sim, está trabalhando e indo para casa. Trabalhando onde? Está no quartel. E sendo pago com o meu, com o seu, com o dinheiro dela também. Está certo isso? Eu sei que a Corregidoria da Polícia Civil, a Corregidoria da Polícia Militar, tem todo o interesse. Eles são realmente profundamente interessados em limpar, sabe? Tirar de circulação possíveis profissionais ruins, maus profissionais, que possam manchar as imagens das corporações. Então a gente aguarda as providências, a gente aguarda as investigações e a gente aguarda principalmente os resultados, sabe? Porque não é possível uma coisa dessa. Uma pessoa, funcionária pública, um funcionário público, um policial militar, agir de uma maneira dessas, então a gente vai confiar em quem agora? Hein? Se um policial militar, encaixaçado, embriagado, como as testemunhas diziam que ele estava, faz uma coisa dessas, com uma arma, que possivelmente pode ter sido a arma da própria Polícia Militar, o que a gente pode esperar? Vai deixar ele trabalhando? A mãe da moça que morreu está dizendo que ele está na rua trabalhando. E aí, fica assim? Fica isso por isso mesmo? Nós pagando o salário de gente acusada de assassinato? Que negócio é esse? Está errado, hein? Está errado. Precisamos saber, aguardamos, inclusive, a resposta da assessoria de comunicação da Polícia Militar sobre esse soldado Walter Paulo. E aí, deu em quê? O que está sendo feito em relação a ele? Vai ficar manchando o nome dos bons policiais, dos policiais que trabalham honestamente, porque segundo as acusações, segundo os depoimentos, segundo as testemunhas, tudo recai sobre ele. A responsabilidade recai sobre ele. E cadê essa Índia para prestar depoimento também? Cadê? A gente quer resposta. Não é só a família que sofre com isso, não. Isso faz parte da vida de todos nós, sabe? Olha aí, mais um corpo. Está lá o corpo estendido no chão. Está lá mais um corpo sendo enterrado. E a gente aqui olhando para isso. O que a gente não pode é ficar olhando calado, sabe? Porque quem cala consente. Então, a gente precisa das respostas. E é um direito nosso como cidadãos. É um direito nosso como cidadãos. Se pagamos nossos impostos em dia, precisamos saber da resposta. Esse policial está na rua trabalhando como? Por quê? Como assim? Acusado de embriagado. Atirar e matar uma pessoa? E não existe justificativa. Ah, porque saiam, faziam e aconteciam. Não há justificativa. Não há justificativa para isso. E agora já são 18 assaltos a banco na Bahia somente esse ano. Ontem foi Piritiba, Chapada Diamantina. Cerca de 8 homens vestidos de preto e encapuzados invadiram a agência. Faltava 10 minutos para a agência fechar. Quase uma hora da tarde. 10 para 1, aí eles entraram. Ficaram 20 minutos no banco. Renderam funcionários. Levaram o dinheiro todinho do cofre. Com fuzis, armas pesadas. Deram muitos tiros para o alto, sabe? Durante a ação. Sete pessoas foram feitas reféns. O gerente mais dois funcionários. Outras quatro pessoas da comunidade. Eles liberaram as pessoas lá na frente. E a polícia segue, né? Em busca de pistas desses assaltantes. Se você quiser, pode dar algum plá. Ou dar alguma informação através do 3235-0000. E a gente noticiou aqui ontem uma coisa absurda. Um menino de 8 anos que morreu depois de ser atropelado. Na tarde de sábado em Itapuã. Não é um bairro muito conhecido aqui de Salvador. E o carro pelo qual ele foi atropelado estaria sendo conduzido por uma menina de 11 anos. Daqui a pouco a gente vai falar mais disso, viu? Porque antes, falando em carro, eu quero saber como é que está o trânsito. Cadê você, Vinícius Cunha? Onde você está agora, meu filho? Muito bom dia, Daniela. Bom dia a todos do Bahia Noir. Nós falamos ao vivo aqui da Avenida Paralela. E nesse momento o trânsito por aqui já começa a ficar intenso na manhã desta terça-feira. Mas sem problemas. Por enquanto, Daniela. Nós passamos também pela Avenida Bonocó, como você mostrou há poucos instantes. Lá também na Avenida Bonocó o trânsito está tranquilo. Assim como também na região do Iguatemi. Agora, às 6 horas e 52 minutos. Um bom sinal aí para os motoristas. Que apesar do fluxo estar um pouco maior na cidade, não encontra problemas em retenções. De acordo com a Transalvador, foram registrados apenas 4 acidentes. Durante a noite, esse número menor de acidentes, Daniela, está sendo registrado por conta da greve, da paralisação aí dos servidores da Transalvador. Então, como estão paralisados, estão em greve, não está sendo fechado um balanço aí geral do número de acidentes. A gente só tem informações de 4 acidentes durante a noite. E não temos maiores detalhes se os feridos ou mortos. Então, essa é a informação passada aí pela Transalvador. Nós estamos, nesse momento, chegando já bem perto aqui ao Centro Administrativo da Bahia. E nesse ponto também, o trânsito, não há problemas e nem retenções. Muito obrigada, Vinícius Cunha. Falando ao vivo às 6 horas e 52 minutos. Essa é a movimentação na Avenida Paralela, na altura desse grande supermercado, como você pode ver. Trânsito fluindo tranquilamente, tempo bom, sem chuva. Tudo maravilhoso, pelo menos até agora. Tomara que continue assim, sem acidentes. Resta saber como é que vai ficar o carnaval se a Transalvador não entrar em acordo, não é? E daqui a pouco no Bahia Nossa, você vai ver o seguinte. Você já imaginou o cambista fazendo manifestação? Pelo que eu sei, cambista não é um trabalho ilegal, Isabel? É, não é, meu filho? Pois é. Os cambistas estão se manifestando porque o pessoal do Aeroclube resolveu tirá-los de lá. Que tal uma coisa dessas? Daqui a pouco a gente traz mais informações sobre isso, porque agora eu quero falar do menino. Micael William da Silva Araújo Mascarenhas. Se preparava para jogar futebol. Foi sepultado domingo, porque um carro colheu o menino, bateu no menino e desceu uma ribanceira de 20 metros. Olha ele aí. Morreu aos 8 anos. E os moradores disseram que esse carro era conduzido pela filha de 11 anos, filha de um policial militar. O carro estaria a altíssima velocidade quando invadiu a rua, onde o William brincava com outras crianças, com os coleguinhas dele. Depois de bater no carro, o corpo do menino foi arrastado e desceu por essa ribanceira aí, junto com o carro. Uma ribanceira de 20 metros. O menino não resistiu, morreu ainda no local. Para completar a tragédia, há informações de que o policial estaria alcoolizado. Ele fugiu com a filha, sem prestar socorro. Testemunhas afirmaram que ainda no domingo, os familiares do PM estiveram no local, apanharam os pertences dos ocupantes. Os pertences aí dentro desse carro, um polo preto, placa JSI 3580, levaram tudo.